Aaaaaaah! Os dois acertaram, então quem leva a torta? Torta dupla! Torta dupla! Sim, senhora! Olá, internet! Ai, gente, não aguento vocês dois comigo nesse vídeo. Muito amor reunido, obrigado de nada. Muito amor. Muita amizade aqui, né, gente? Cara, todo mundo fica me perguntando quem que é meu BFF do YouTube. Eu sempre falo vocês e tudo mais e nunca sei dizer, entendeu? Então eu vou deixar pra vocês disputarem o posto de BFF. Caraca! Então, queridos, eu vou fazer perguntas sobre mim, eu mesma. E vocês vão ter que responder essa louzinha aqui, virar. E quem não acertar, toma o quê? O chant na cara! Estava com saudade de fazer uma logística no canal. Eu vou muito perder esse negócio. Primeira pergunta. Quantos inscritos tem o meu canal? Quem chegar mais perto ganha. Eita, nois! Tempo! Ai, caraca! É claro que você vai ver esse vídeo. Espero que esteja maior o número, né, Fih? É verdade. Dois, três e... foi! Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e quarenta. Quatrocentos e quarenta. Meu canal atualmente tá com quatrocentos e cinquenta e nove mil e cento e oito inscritos. É, eu cheguei mais perto. Chegou mais perto. Chegou mais perto. Deixo a deixo aqui pra gente crescer. É que eu acho que você merece muito mais. Tá quase batendo quinhentos, né, gente? Vamos rumo. Vamos se inscrever aí. Uma hora vai cuidar devagar, meu querido. Eu acho que foi bonzinho. Foi bonzinho. I came in like a wrecking ball. Calma, tá nervoso? Tô... Que tenso que ele tá... O mais legal é na franzinha. É legal no cabelo, né? Qual é a minha bebida preferida do Starbucks? Nossa, nunca fui com você no Starbucks. Eu também não. Três, dois, um. Frappuccino de chá verde. Poxa, o meu é de morena. Frappuccino de chá verde! Aaaaaaah! Que legal! Que legal! Não, eu tô aqui. Eu tô viciada nessa merda. Dá pra aprender feio. Aaaaaaah! Nossa! Nooooh! Qual é o meu signo? Puta, você sempre fala. Ah, isso é fácil. Pensa no meu aniversário aqui, né? Quando foi, vocês estavam lá na minha festa. Ai, eu tô confuso! Eu acho que você faz perto de mim aniversário. Virem. Três, dois, um! Ah! Iiiiixi! Iiiixi! Foi algum dos dois, hein? Ai! Escorpião! Aeee! É escorpião? É escorpião! Livro é um antes escorpião, né? Nossa! Até que enfim, o Léo tinha botado virgem. Ninguém sei o número que faz dia de aniversário. É setembro. Ai, meu deus do céu. Pfff! Vai com a roupa. Vou sobranquecer. Três, dois, um! Façam a minha dancinha clássica. Os dois acertaram, então quem leva a torta? Torta dupla! Não! Torta dupla! Sim, senhora! Ai, merda! Vai! Eu faço aqui em cima. Leva a língua pra fora, né? Dá bom! Ai, que gostoso! Nossa, um tolete grudado. Uma argamassa de xixi. Meu Deus! Peraí, deixa eu limpar pra você. Limpa a pepeca. Obrigada. Qual é o emoji que eu mais uso? Qual que é o seu? Ah, mano, eu ia falar esse também. Só que você já usou muito aquele assim. Mas hoje em dia é esse aqui. É esse mesmo. É esse? Aeeeeee! É tortada na foquinha, moleque. Pronto, mano. Peraí. 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 Dá meu celular aí, hein? Peraí. Qual é a minha série preferida? Escreve lá. De todos os tempos? De todos os tempos. De toda a história da foquinha? Uhum. Pode ir? Aham. Foi. Friends? Ah, é Friends. Orange is the New Black. Ah, quase. São duas, tá? Então tem Breaking Bad e Friends. Então tá valendo. Aeeeeee! No Léo. Um olhinho tão azul. Um olhinho tão azul. Ah! Hummm. Nossa, foi muito. Olha isso! Hummm. Pronto. Quantos anos tem o Kinder? Se chegar mais perto ganha. Não sei porquê. Vai. Quatro. Ixi, e agora? Por quê? É cinco. Iiiiih! Ah não, mas... Eu acho que... Mas ele faz cinco agora em abril, ele ainda não fez. Então quatro... Então ele tá com quatro. Aeee! Ai, que triste. Pode ir? Vai fazer uma pose bonita. Ah! Ah, foi... Nossa, coitado. Tem feio plástico no nariz. O Léo parceiro é muito legal, porque ele não tá colocando o cabelo do Michael. Nossa, é verdade. Eu vi que foi muito gente boa. Ai, olha, maravilhoso. Até manter. Qual é o meu OTP? Aquele meu chip preferido de famosos do momento. Tá, não. Vamos chutar. Quem que o Drake vai cadar? Xuxa Sérgio Malandro. Vai! Três, dois, um! Selena Gomez e The Weeknd. Selena Gomez e The Weeknd. Tatá e Cossiello. Amo, gente. Amo esses casais, mas não é. Não é? É o casal Brumar. Bruna Marquezine e Neymar. Ai, é verdade. Nossa, eu achei ideia disso. Eu sou viciada nesse casal. Os dois erraram. Eles não tão mais chugues. Obrigado que você parou aqui. Ai, meu Deus. Eu parei. Ai, grudou até meus cílios essa. Queria agradecer a Foquinha aí por esse pano sujo que ela deu pra gente. Ela pegou, tipo, o da pia, assim, sabe? Não. Nossa, foi ali. Não, mas é que tá com a maquiagem do Mike. Ai, nossa, quem me pensa que eu sou uma drag queen. Nada contra, mas... Último. Não hoje. Qual é o meu crush famoso? Justin Bieber. Preciso nem escrever. Ai, você não deixou nem ele. Ai, eu dei a resposta. Eu ia falar Justin. Você ia falar Justin? Eu juro que eu ia falar Justin. Não tem como, hein. Hidratando a fuça da mana. Nossa, eu vou fazer isso agora. Ai, não, não, não. Sai. 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 Nossa, sensualizou aqui, hein. Vocês viram. Ganhei? Por um. Caraca. Olha, quase, hein. Caraca. Os dois foram bem. Não, vou treinar mais. Vai treinar. Treina sobre minha vida. A música pede um pouquinho. Maicon aqui, ó. BFF oficial, real oficial. Mandou bem exato, parabéns. Mas mentira. Até o próximo desafio, eu tô aqui no mandato. Agora, isso aí. Ah, seus lindos. E ó, gravamos vídeos no canal dos dois. Então, vai lá no canal do Léo, vai no canal do Maicon. Os links vão estar na descrição. Dá like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, né, Moura? Pra gente bater os 500 mil logo. Assumir um milhão logo. Foquinha é... É, mano. Foquinha é trabalhada no milho grande. Tá trabalhadora. E eu vejo vocês na próxima zoeira. Valeu, falou. Tchau. Falou. Ah, tudo bem. Vixe. Será que ele tava maquiado? Foi maquiada que eu. Por isso que eu passei só protetor solar, um pózinho e um blush. Tchau tchau. Lrabéus. Tchau. 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 Quando lá está ATTALA.